O que eu sou hoje seria, da mesma maneira, se eu não tivesse tido contato com os jogos. E depois há uma coisa interessante, que é, de acordo com a investigação que está a ser feita atualmente, ao nível da psiquiatria e da psicologia, os videojogos, sobretudo os FPS, na minha opinião é sobretudo os FPS, transformam a forma como as pessoas reconhecem o espaço, como elas se orientam nos locais públicos, e aumentam o sentimento de supervivência. Ou seja, aquilo que os psiquiatras, neste momento, descobrem nos videojogos, é que as pessoas que jogam estão mais preparadas para sobreviver. Porque é uma questão muito simples, tem que racionar, não munições, mas outras coisas, têm que saber gerir os seus itens, os seus bens, têm que saber orientar no espaço, têm que ter uma grande capacidade de desenvoltura e saber reconhecer os padrões, para poder tirar as suas relações. E, nesse aspecto, eu acho que os jogos são uma cultura extremamente importante. Eu acho que os jogos são viciantes. São viciantes porquê? Porque permitem-nos fazer coisas que nós não podemos fazer na realidade. Por exemplo, o Age of Empires, que é um jogo que eu gosto, permite-nos comandar um exército de 200 pessoas, que na realidade não podemos comandar ninguém. Por exemplo, o Counter Strike, não podemos fazer na realidade, mas dá-nos aquela experiência de como estar numa equipa e trabalhar em conjunto. A comunidade é extremamente importante dentro e fora dos jogos. Neste momento, a ideia de jogar é de jogar com mais personagens, que não sejam apenas personagens, mas que sejam pessoas, que haja um lado mais humano num ambiente lúdico cada vez mais técnico. Acho que o que é engraçado é nós hoje podemos falar com pessoas ao mesmo tempo que jogamos, podemos combinar estratégias de jogo, podemos partilhar mapas, fecheiros, fazer upload de coisas uns para os outros. Uma vertente mais estratégica que o Counter Strike não oferece. Ou melhor, oferece, mas numa dimensão mais arcade, em que há saltos, em que o jogador pode estar sempre a saltar. Não há aquele realismo que, se calhar no Call of Duty, que se andamos a correr demais o jogador fica cansado, ou que temos mesmo a opção de nos deitarmos de completo no chão, temos a vertente das armas serem mais reais em termos de disparo, que não são tão certeiras como no Counter Strike, por isso há essa dimensão. E há uma componente mais estratégica e mais tática, não só no Call of Duty, mas nos outros jogos, também desse estilo, que o Counter Strike não consegue oferecer. Eu acho que, historicamente, o FPS, como qualquer outro jogo, foi desenhado para ser single player. Não havia essa coisa de jogar com ou contra pessoas, porque o jogo de computador, como não era social, era sempre contra o computador. Depois, a partir de uma certa época, passou a ser com o computador. Em jogos como, por exemplo, o R-Type, em que nós controlamos uma nave, e mais uma navezinha que nos acompanha, que faz discuto, que também dispara. Até chegarmos ao Half-Life, em que o robocão, o dog, ou a personagem Alex andam connosco, protegem também, disparam, dirigem-nos, olham para nós quando nos movemos dentro do elevador, etc. Até chegarmos a esse nível, todos os jogos foram sempre um single player de homem versus máquina. Recentemente, nós fizemos uma substituição, que foi trocarmos parte das máquinas que aparecem no jogo por pessoas. E essa dimensão no online passa a ser das mais interessantes se multiplicarmos uma experiência por cada pessoa que está a jogar. Numa lana, há mais liberdade para sermos nós próprios, se calhar. porque, normalmente, na lana, nem sempre, mas numa lana, normalmente são pessoas conhecidas, são pessoas que já nos conhecem, e já sabem, se calhar, como é que vamos reagir, e há algo que cria-se outro tipo de ambiente, se calhar, às vezes, de confortabilização, e de, às vezes, estar a comer e beber, nos intervalos dos jogos, e, se calhar, quando vamos para uma online, tipo, estamos sozinhos, e acabamos o jogo, e desligamos o computador, e vamos embora. ...físico, porque uma lana é físico, e gosto de estar com os meus amigos, para já, fisicamente. Dá para comunicar com eles de forma em que, no micro ou pelo chat, não comunicava da mesma forma, muito diferente do que jogar em online, ou jogar online, estar sozinho no computador, a jogar contra pessoas de outro mundo, e isso também é engraçado, mas não é tão engraçado como jogar em LAN, que é com os teus amigos, espaço físico, já não é virtual, em que podemos estar ali, a falar com eles, podemos tocar neles, olha, e tal, e tal, mandar umas bocas, se for preciso. Especialmente, o que se usa muito em LAN, e online, é o TeamSpeak, ou o Ventrilo, que acho que é bastante importante, especialmente quando estamos a jogar jogos, que tem que decidir coisas rapidamente, e se calhar no chat, mesmo durante o jogo, perdemos tempo a carregar no Enter para abrir a consola, para escrever qualquer coisa. Normalmente em LANs, também às vezes há palavras de código, para a outra equipa não perceber. Vamos a ver, o Counter Strike está a apresentar, tipo pequenas e médias empresas, por exemplo, uma pessoa criou um servidor, mas quer mostrar a sua empresa, por exemplo, de jogos, põe lá, ai, tal, engraçado, vou ver o site, e fica reconhecido. A publicidade dentro do jogo, eu acho que é mais saudável, do que a publicidade feita na televisão, porque dentro do jogo, as pessoas prestam atenção ao jogo, porque gostam do jogo, e prestam atenção à publicidade. Olha, passou aqui a publicidade, não tem mal, porque está a fazer o loading, porque estamos fazendo o jogo, a publicidade feita na cozinha. O que é isso que está acontecendo? E... 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 Obrigado.